Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o caso Monark, que agora surgiu uma entrevista que o Monark fez lá no meados de junho, em que ele disse mesmo que estava se protegendo em Bitcoin. E agora, qual que será? Será que ele perdeu mesmo essa disputa com o Xandão? Ou será que ele conseguiu se proteger? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Nazismo é de Direita, eu vi no blog do Vila, Voir da Economia Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, essa frase aqui ficou famosa com o Daniel Fraga. O Daniel Fraga, grande libertário anarco-capitalista, que em determinado momento brigou com um juiz também aqui, lá no início da coisa, lá em 2014, 2015, e falou, é boa sorte para ele conseguindo bloquear meus bitcoins e coisa e tal, e na verdade acabou que, a gente não sabe se foi por causa disso ou se foi por outro motivo qualquer, mas o fato é que essa ação na justiça e essa proteção que o Daniel Fraga fez lá em 2014, 2015, acabou tornando ele um milionário, porque ele acabou comprando todo o patrimônio dele, transformando todo o patrimônio dele em bitcoin, na época que o bitcoin valia 14 reais, 15 reais, e hoje em dia o bitcoin está valendo 100 mil reais cada bitcoin, 140 mil reais na verdade, então ou seja, isso acabou sendo muito positivo, o fato dele brigar contra o Estado acabou ajudando muito o Daniel Fraga e ficou famosa essa frase dele de que, boa sorte ele tentar tirar meus bitcoins, né? Enfim, quando o Monark teve a multa de 300 mil e o Bradesco falou que não tinha dinheiro na conta do Bradesco, muita gente achou que, ah, pô, beleza, Monark que se salvou no bitcoin, coisa e tal, guardou o bitcoin, que bacana, Monark imitando o Daniel Fraga, mas logo depois teve uma entrevista em que ele falou que não, que o dinheiro não estava no Bradesco, mas estava no Nubank e que perdeu mesmo e que teve que pagar e coisa e tal e que tiraram o dinheiro mesmo e coisa e tal, mas eu alertei na época, eu falei pra vocês, olha assim, pode ser que isso daí realmente que o Monark esteja sendo burrão e coisa e tal e perdeu o dinheiro e coisa e tal, ou pode ser que isso aí seja a grana do ladrão mesmo, é bom você deixar algum dinheirinho pro governo poder te roubar, né? É a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, quando você sai à noite, eu sempre falo pros meus filhos, leva o dinheiro do ladrão, leva os 50 prata ali pro ladrão não ficar chateado, se você não tiver nada em dinheiro ali, ele pode ficar muito chateado, pode fazer violência, então ter o dinheirinho do ladrão é importante, talvez o Monark tenha deixado na conta do Nubank dele ali o dinheirinho do ladrão, sabia que ia ser roubado, né? Aquilo ali foi, perdeu tudo e coisa e tal, mas a grana de verdade, a gente não sabe quanto que o Monark tem em termos de valor, mas ele ganhou um bom dinheiro com o Flow Podcast, o próprio programa dele lá no Rumble também tinha uma boa grana, né? Então pode ser que realmente aquilo ali foi só a grana do ladrão e ele foi muito esperto de falar isso publicamente, é olha só, é, pô, Xandão ganhou, é isso daí, Xandão, você ganhou, parabéns e coisa e tal, pegou meu dinheiro no Nubank e coisa e tal, por quê? Porque esse tipo de coisa, se ele fala mesmo, não, eu escondi, Xandão não pegou e coisa e tal, vem cá, quero ver Xandão pegar meus bitcoins e coisa e tal, qual que é o problema disso? O problema disso é que o Xandão realmente tem a capacidade de fazer isso, ele pode mandar soldados na sua casa e te ameaçar com armas, né? É como qualquer outra máfia, né? Então, talvez tenha sido esperto por parte do Monark de se colocar como perdedor nessa história. E aí o pessoal tá lembrando dessa entrevista com o Lucas Pavanato, que aconteceu no dia 14 de junho, em que ainda não tinha esse prospecto da multa e coisa e tal, dessa perseguição toda com o Monark, já tinha alguma perseguição com o Monark, aliás, o Monark já é perseguido há bastante tempo, e nada me tira da cabeça que ele é perseguido muito mais porque ele faz, afronta a grande mídia tradicional, né? A mídia tradicional brasileira se sente ameaçada por pessoas como o Monark, que tem uma capacidade de comunicação muito boa, que atraem muita gente, né? Chega a ser engraçado porque depois a gente vai falar sobre a recorrer à multa e coisa e tal, e a própria UOL, que quando fala disso daqui, coloca que não, mas, olha só, mas ele tá errado, né? Pode configurar crime sim, né? Vou falar isso daqui a pouco. Mas, enfim, a grande mídia tem medo de pessoas como o Monark, eu não duvido nada que ela esteja por trás de todo esse ataque ao Monark, né? Enfim. E nessa entrevista que ele fez com o Pavanato, ele falou que realmente, que boa sorte o Candão não vai conseguir tirar meus bitcoins e coisa e tal, né? Ou seja, das duas uma. Ele pode ter mentido nessa entrevista, ele pode ter falado isso de brincadeira. Como eu tava falando sobre bitcoin e coisa e tal, ele falou, não, o Candão não vai tirar meus bitcoins e coisa e tal. Mas, na verdade, ou tinha pouco bitcoin ou não tinha bitcoin e coisa e tal, ou então, é o que eu falei pra vocês, ele realmente tava protegido no bitcoin e o dinheirinho do Nubank era só o dinheiro do ladrão mesmo, deixar a máfia pegar aquilo ali pra não ficar sem nada, pra poder dizer que perdeu e coisa e tal. Tá bom, o Candão perdi e coisa e tal. E acaba a história, né? Enfim, a situação dele, lógico, é complicada. Ele não tá podendo fazer mais programas, porque se ele fizer mais programas, ele vai acabar recebendo mais multa de 300 mil reais, o que é uma multa pesada no final das contas. Mas a gente não sabe se o principal da grana dele realmente tá protegido ou não, né? O fato é que o advogado dele recorreu dessa multa alegando, entre outras coisas, que, olha só, eventual desinformação ou fake news não são crimes, são atos de natureza cível, é o que eu falo o tempo todo. O grande problema, tem inúmeros problemas nessa ação do Xandão contra pessoas aleatórias acusando de fake news e não sei o que lá e coisa e tal. E o primeiro grande problema é o princípio da legalidade. Você só pode, o judiciário só pode perseguir uma pessoa, a polícia só pode investigar uma pessoa, medidas cautelares só são cabíveis quando uma pessoa comete um crime. E não existe crime de fake news, não tem nada no Código Penal Brasileiro sobre fake news hoje em dia. Eles estão até querendo aprovar uma lei, é verdade, mas no Código atual não existe esse crime de fake news. Então qual é a história aqui, como é que pode esse tipo de coisa, né? E daí, ou seja, se estivéssemos um Estado democrático de direito, onde as leis e constituição ainda vigorassem, né? Aí vem o pessoal do UOL aqui, todo chateadinho, falando que não, nota da edição. Publicar ou compartilhar informação mentirosa ou manipulada não é crime previsto na esfera penal. Mas o conteúdo divulgado pode configurar crimes como calúnia, discurso de ódio ou, no caso que o monarca é investigado, crime contra o Estado democrático de direito. E aqui que tá o outro problema, porque, na verdade, crime contra o Estado democrático de direito não prevê coisa só por palavras. Até pra evitar censura, o crime contra o Estado democrático de direito, os crimes, que é justamente aquela parte da lei de segurança nacional que foi transportada pro Código Penal agora, ela fala em atentar com o uso de violência contra o Estado. Então, não é eu falar mal do Estado, eu falar mal do Estado, ou o monarca, no caso, falar mal do Estado, isso não configura atentado contra o Estado democrático de direito. Eu configuraria se o monarca, sei lá, comprasse uma arma e tentasse matar o Lula ou o Correio se fosse uma coisa desse tipo, tudo bem, você tá usando violência pra tentar fazer alguma coisa. O monarca não. O monarca criticou um monte de coisa, falou que não confia nas urnas eletrônicas, isso tudo, nada disso envolve o uso de violência. Essa é a parte que eles estão querendo esquecer desse atentado ao Estado democrático de direito justamente porque eles querem fazer valer a força da mídia tradicional, que tá se sentindo acuada. A esquerda e a mídia tradicional estão acuadas pela informação descentralizada e distribuída, estão se sentindo atacadas pelo monarca e estão fazendo esse revídeo, né? Então, não quer dizer nada isso, nada do que o monarca fez é crime nenhum. Calúnia, pode ser que ele tenha xingado alguém ou ofendido alguém, calúnia, injúria, difamação e coisa e tal, pode ser que isso tenha acontecido, isso realmente é uma possibilidade. Não sei se foi o caso do monarca. Discurso de ódio já é um negócio que tem algumas situações previstas, mas não tem no código penal, não. E da mesma forma, o crime contra o Estado democrático de direito é só crime violento, não tem nada em termos de falar contra o Estado ser crime, né? Então, no final das contas, essa nota aqui do UOL é uma fake news. O UOL tá fazendo fake news aqui. Eles podem fazer, porque não existe pena pra isso. Não existe crime nisso daí, né? Enfim, a defesa do monarca também fala em perseguição, eu não duvido nada, perseguição da imprensa tradicional, da esquerda aqui no Brasil, porque como eu falei pra vocês, o monarca nem tem uma audiência tão grande assim, né? Mas o problema é que o monarca tem uma entrada muito grande com o público, que é tipicamente de esquerda. Eu falando aqui, eu tô falando pra maior parte das pessoas que me seguem, é de direita já, ou é libertária já. Então, a esquerda não sente tanta dor com o que eu falo, porque a minha capacidade de ter apelo no pessoal da esquerda é muito pequena. O monarca não. O monarca tem um apelo grande com o pessoal da esquerda. E ele fala coisas que incomodam ao status quo brasileiro, né? Da esquerda atual. A elite socialista aristocrática brasileira, né? Enfim, é isso daí. Ele tá recorrendo da multa, né? Tá entrando na justiça, recorrendo da multa, recorrendo da proibição. Mas a gente sabe que, infelizmente, esses casos aqui não são meros processos judiciais. Isso é abertamente a ditadura do Xandão se instalando aqui no Brasil. O cara manda, ignora a Constituição, deixa tudo pra lá. É uma situação muito ruim, realmente. A única saída que qualquer um de nós tem é confiar no Bitcoin. É sair pro lado do libertarianismo, do narcocapitalismo. Só resta essa saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.